De passagens compradas para viajar de férias para a Colômbia, o Marcos trouxe as filhas para atualizarem a caderneta de vacinação. Afinal, ele sabe que tem que viajar com a saúde bem protegida. Elas têm que estar sempre prevenidas, né? Ela tomou todas as vacinas dela sem nenhum dia deixar de ir para nenhuma, né? Então ela tem que tomar para não ter problema nenhum na viagem, né? Atitude mais que correta. Aliás, todo mundo poderia aproveitar o mês de férias, indo viajar ou não, para levar a criançada para atualizar o quadro de vacinas. E os postos de saúde de todo o estado estão com estoque para atender a demanda desse período. Todas as unidades possuem vacinação, né? Esse serviço. Todas as salas de vacinas estão funcionantes e possuem todas as vacinas para que os pais possam aproveitar esse momento das férias com as crianças para atualizar a caderneta de vacinação. Imunizar a população é sempre um desafio que precisa ser alcançado. Afinal, algumas doenças que eram consideradas erradicadas já começam a aparecer pontualmente no Brasil. Por isso, atenção redobrada. Desde 2015, o Ceará não registra nenhum caso de sarampo, por exemplo. Mas o sinal de alerta deve estar sempre ligado, tendo em vista que somente em 2019 o Brasil registrou 123 casos desta doença. Por isso é tão importante reforçar a imunização. Recentemente, movimentos anti-vacinação foram incluídos pela Organização Mundial de Saúde na lista dos 10 maiores riscos à saúde global. Os questionamentos sobre a necessidade da imunização afastaram as pessoas dos postos de saúde. E isso é um problema. As vacinas são eficazes, elas são seguras. Infelizmente, existem alguns rumores, alguns movimentos anti-vacina que dificultam. Mas a vacinação é uma estratégia muito boa. Inclusive, ela diminui os custos no sistema de saúde. No sistema de saúde, ela diminui internações, adoecimento e óbitos. Então, ela é uma estratégia maravilhosa para manter a população saudável. Ah, e só lembrando que não são só as crianças que precisam se vacinar. Os adultos também. Façam como o Henrique já garantiu a dele. A gente se resguardar é importante, né? A gente procurar a assistência à saúde para fazer uma viagem mais tranquila, despreocupada.